Olá pessoal que está nos acompanhando aqui nas redes sociais, as informações do tempo então para essa semana que vem com muitas mudanças. Vou começar falando dessa segunda-feira que começou com variação de nuvens e aberturas de sol em várias regiões do nosso estado. Na Grande Florianópolis, no norte, a circulação marítima volta a trazer condição de chuva aí no finzinho da tarde, entre a tarde e a noite. No oeste de Santa Catarina, que teve aberturas de sol também, tem aberturas de sol ao longo da tarde, volta a chover até com risco de temporal isolado hoje à noite. E aí as temperaturas ficam bem amenas hoje em Santa Catarina, não passam aí de 22 graus, ficam entre 18 a 22 as máximas. Amanhã o tempo segue instável com muitas nuvens e chuva em todas as regiões ao longo do dia. Entre a tarde e a noite tem condição de novo de temporais com granizo, chuva muito forte, isso para o norte especialmente, para o oeste também, para a Grande Florianópolis. As temperaturas não passam de 21 graus as máximas então nessa terça-feira em Santa Catarina. E aí a partir de quarta-feira tem uma mudança mais significativa no tempo com a chegada de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas, uma queda muito forte nas temperaturas, o que favorece também a entrada de muita umidade e um ar muito frio com a possibilidade de neve no nosso estado. E quem explica melhor para a gente essas condições climáticas é a meteorologista da Ipagre Cirã. Chuva ainda na quarta devido ao avanço de uma nova frente fria pelo sul do Brasil. E atrás dela vem a intensa massa de ar frio de origem polar que vai declinar de forma acentuada as temperaturas. Na quinta-feira já temos frio intenso no estado. E na noite deste dia com possibilidade para a ocorrência de neve devido a alta umidade, ao frio intenso, ali na região do Planalto Sul de Santa Catarina. E depois na sexta-feira essa condição se estende para as áreas altas do oeste, do meio oeste, do Planalto Norte também e persiste no Planalto Sul, o que pode fazer até com que acumule neve. Dessa vez a gente tem, não falta frio e não falta umidade e pode ter acúmulo principalmente no Planalto Sul de Santa Catarina. Você viu aí então uma semana bem movimentada no tempo com muitas mudanças climáticas em Santa Catarina. E fique conosco aqui e sempre ligado nas informações do tempo e também as informações mais importantes do nosso estado. Até logo!